Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Zednik E bem galera, hoje aqui estarei trazendo o poder do mod oculto Bom galera, o meu mod oculto ele não tem GFX Eu fiquei muito triste quando eu baixei ele e fui ver isso E galera, na hora que eu vi, eu fiquei muito triste mesmo Porque com ele, eu vou ver se eu ainda consigo outro E com ele galera, com o www.gfx.com Você consegue comprar a Lost Slum Van O Space Docker, se eu não me engano também galera E assim, temos outros mods galera E eu estarei lançando o poder do mod oculto Porque mod oculto por enquanto eu só tenho esse O outro mod oculto que eu fiz, eu já joguei no lixo o CD Eu literalmente taquei o jogo no lixo Duas isos gravadas Duas isos perdidas E bem galera Aqui estarei mostrando como utilizar o mod oculto E como poder Utilizar sem as pessoas perceberem Caindo uma sensação que tem muita gente Nossa Perfeito galera Não existe outra pessoa com mod oculto Que eu acho que é bem provável Vamos aqui Pronto Tô com o traje aqui De policy Ninguém tá com traje assim especial Eu acho que aqui todo mundo foi na raça mesmo Eu vou entrar na minha garagem galera Porque Vai que Bom Vamos pegar um A suvernium vai A moto Vamos andar com ela Bom Outro vídeo Estou gravando outro vídeo Do poder do mod diminu Parte 1 E Esse daqui é o poder do mod oculto Bom Vou Tirar esse capacete Eu odeio Sai capacete Isso Agora somos um policial perfeito Só falta sirene aqui Bom Vamos ativar aqui O mod menu Galera Eu vou dar uma escondida aqui Isso aqui tá ótimo Parar minha moto aqui Eu Prefiro Usar O O sinalizador Porque o sinalizador não dá polícia Já o O molotov Da polícia O gás da quimogênia da polícia Então Eu prefiro Usar o molotov Usar o sinalizador Então A gente vai ser queimado Aqui pelo 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 sinalizador Vamos dar uma corridinha assim Pra sumir aqui E vamos embora daqui Galera Bom Pra todo mundo Eu já morri Só que na real O mod dá um pinguinho assim De vida acrescentado E Eu não sei se Se a gente comer Dá problema Mas Eu ainda vou testar Essa parte de comida Ok Bom Se a gente pega uma faca Na mão E clica pra bater Com a faca A gente teletransporta Galera Um problema De ficar com o mod oculto Na sessão Galera É assim Os caras podem Falar assim Ah Seu hack Seu hack Seu Só usa Hack Só Seu Ficar nos Hack E Outro problema Também É que Assim Se o cara Descobrir Que você tem Mod Você Meio Que Está Ferrado Porque O cara Vai Denunciar Você Até As Hora E Bom Isso Com o mod Minuto Dá pra ser Limpado Mas Se O 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 Acabou Sendo Um Problema Outro Problema Galera É os NPCs Os NPCs Ficam Muito Doido Ó Tipo Eles Ficam Se Batendo Ó Eles Não Estão Na faixa Ó Ó Já Bateu Ó Ó Olha Esses NPCs Ó Tá vendo E Bom Esse é um dos Problemas do Mod Oculto Eu não sei se É só o meu Que acontece isso Porque Tem Tem um Mod Minuto Que o Meu amigo Que fez um Mod Minuto Pra mim Na conta Do Zued Que eu Tô No Diego Maris Agora Na conta Do Zued E Deu Problema Deu Problema Não É No Dele Não Chega NPC Perto E Ele Ele Pode Ficar Oculto Do Radar E Com God Mod Galera Eu Vou Tentar Falar Com Ele Pra Depois Fazer Esse Mod Pra mim Também Galera Vamos Aqui Ó Esperar Esse Cauê Saída Saída Do Apartamento Acho que ele vai demorar dois anos aí no apartamento Desculpa Galera Bom É Galera Eu já volto Voltei Aqui Ó O cara ainda não saiu do Do Apartamento Opa 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 O cara ficou com recompensa dentro do apartamento Galera Ah não Apareceu outro cara Vamos esperar aqui um pouquinho mais Não O cara saiu Esse carro Galera Vou colocar aqui Pá Pá Ninguém viu Meu amigo Danilo Entra na sessão Vou convidar ele aqui pro grupo Pronto Acho que deu uma bugada monstra Aí Já desbugou Convidei ele aqui pra 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 Participar Aqui Ele também tem o mod Menu É bem capaz Que ele Que ele faça Um vídeo Comigo Com o mod Menu Ok galera Olha lá Um cara ali Um cara ali Vamos disfarçar Ó Pegar aqui Ó Bem provavelmente O cara tá com o mod Oculto Ó O cara já saiu correndo Já daqui Galera Ó O cara saiu correndo Muito provável Que ele esteja com o mod Oculto Ou ele tá fugindo mesmo Oculto Ok 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 Você está indo Pra praia Não cara Você vai soltar Uma loja Jura Jura que o cara Vai soltar Uma loja Mano Eu só vou mirar aqui De longe Vou fazer o seguinte Entra Tem que ser rápido Bom Vambora Galera Só quero ver o cara morrendo Cara de curum Ali galera Cara de curum Olha isso Eu fui matar o cara E o outro cara Ele apareceu na frente Ele Matei o outro Ó Vambora daqui Opa Pera aí Vamos dar uma zoadinha Agora com o mod Oculto Pera aí Eu matei os dois Galera Eu matei os dois Nossa Vamos apelar aqui Acho que os caras Estão ali What? Opa Os caras Estão ali Tipo What? Opa 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 Só para não atrapalhar Nós Matei Batei o X1 Os NPC doidão Os NPC doidão O cara está debaixo da ponte O cara está debaixo da ponte Os NPC ali doidão Opa 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 Matei Que isso? Que isso? Me tiraram do oculto, galera Agora chamaram para o invisível Nossa, agora chamaram para o invisível Aqui, ó Aqui, ó Ih, faleceu aquele cara, não? Vou catar esse carro aqui Ai, ai Isso, vou catar esse carro aqui e vambora O cara nem se tocou Eu vou catar esse carro aqui e vambora aqui e vambora aqui Aqui, ele já ativou o mod oculto para mim Vamos aproveitar que ele ativou o mod oculto Vamos fugir daqui lascado Vambora, como ninguém estiver se vendo Vamos ali no Danilo Danilo está de emoji De emoji não, ele está com só um admin feito na conta dele mesmo Aqui, ó Pum, pá Como que isso ia dar uma voadora aqui, ó Viu? Ele rodou ali Bom, galera, ele tem o mesmo emoji que eu Tá E ele jogou comigo e eu ensinei ele também a pegar o traje da polícia aqui Opa Vamos aqui O episódio já está de quanto tempo? 17 minutos, galera Vamos começar Vamos ali naqueles caras ali, ó Os dois estão vermelhão ali, ó Galera, o mod não só aparece para mim que... Quer dizer, o mod não Só aparece que eu matei se eu dei tiro na cabeça dele Do cara Para mim Mas para todo mundo da sessão Está aparecendo que eu estou matando Whatever Tipo Tutu Olha o cara ali, ó Olha a safadeza do cara Bom, acho que vocês estão ouvindo uma... Um ruído, vamos dizer, né A gente tem que ser rápido Matei o cara Agora vamos correr atrás do cara ali O cara ali chegou ali sem entender Vamos que vamos, galera Ó Eles vão ali Vambora, galera Polícia não persegue nós Então vamos embora Os caras ativaram o Godmoji ali Godmoji não Perdoa Godmoji não Opa 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 E aí, povo da sessão Bom Bom Bom, cara Fuião Cara, eu não vi, eu não vi E não vi que eu tô aqui ainda Trás da árvore ali, ó Safadinha ali, ó Só NPC corre Não sou NPC, quer dizer Tô disfarçado de NPC, né Tô achando que o cara tá ali, ó Se o cara tá guardando ali É porque ele tá com o mod E se ele tá com o mod Vai ser um pouquinho mais difícil de matar Vai ser um pouquinho também mais difícil de impenetrar ali Cadê o cara? O cara ali Matei 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 Chupa Ó o outro carinho ali, ó Vamos correr atrás dele Vamos correr atrás dele Vamos aqui do lado do Danilo Chabral Chabral Nem o Danilo me enxerga na sessão Então Vamos aqui, ó Ele fez o dele Vou usar aqui o meu Ah, ele também fez o dele Like, like Fui Aqui, ó Galera Vamos disfarçar aqui, ó De carro Esse carro aqui, ó Tá ótimo Ele nem vai perceber que sou eu Ele nem vai perceber que sou eu Beleza Dio Amém. Não, cara. Por que você vai me assaltar o carro? Aê! Vai mandar com ele aí. Valeu, falou. Eita, pera aí. Não deslize aqui. Opa. Vamos aqui andar mais um pouquinho. Acho que já está bom, galera, de episódio. Matamos os caras ali, os caras nem viram nós. E bom, galera, esse daqui foi o poder do mod oculto. Valeu, falou, fui.